Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre Galera sim, bora lá pra aquele videozinho sobre farm de XP e moedas também Que muita gente tinha perguntado, que a gente tinha descoberto uma forma mais fácil de a gente poder farmar nessa segunda temporada Esses recursos que sim meus amigos, tá bem mais complicado Eles deram uma nerfada boa tanto no XP quanto nas moedas ali E nós não temos dessa vez, assim como na temporada 1, aquela relíquia com os 15% de XP a mais que a gente conseguia na primeira temporada Eu pelo menos não achei aqui até o presente momento e tal, e eu já fiz bastante coisa nesse modo invasão Então a gente vai conferir juntos aqui uma forma melhorzinha que eu encontrei Inclusive com dicas aí dos nossos queridos amigos lá do grupo de subs, o Carlos, o Renanzão Que ajudaram bastante mais uma vez aí nessas dicas Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, já aproveita, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então pessoal, vamos lá Segue aquele mesmo esquema da primeira temporada A gente compra aqui no Collector, depois a gente termina o modo invasão e tudo mais ali, né? E a gente quer um pau um determinado boneco A gente vem aqui no Collector, compra o nosso núcleo do Enera branco Aqui pra gente poder resetar os pontos do nosso personagem E nesse caso específico aqui, eu peguei o Havik Porque ele é um personagem que pra mim ele tá acho que no nível 0 ou nível 1, alguma coisa assim Então ele tá bem no início pra gente poder ver essa questão do ganho de XP com o personagem, tá? E um outro ponto, já vou deixar uma outra dica pra vocês aqui Pra poder facilitar principalmente o Flawless Victory Pra vocês conseguirem ele aí, junto do Brutality no final e tudo Que é a utilização desta relíquia aqui, pessoal, ó Chama-se Segurança e a gente consegue essa relíquia lá naquela primeira pista de PCAM tobo Que a gente tem que fazer ali o Fatality do Cameo Jacks e tudo mais Se vocês forem aí no nosso vídeo de pistas, vai tá lá tranquilamente pra vocês conferirem e tal E uma das recompensas depois que a gente abre o baú dessa pista que a gente resolve É essa relíquia aqui chamada Segurança É uma relíquia lendária e tudo E como vocês podem ver ali, ó, embaixo, na descrição dela Bloqueia um projétil e reflete ele de volta Porque um dos maiores problemas quando a gente tá jogando aqui Poder farmar XP e moedas, a gente quer um Flawless Victory São personagens que tem projetos, que são muito chatos E aí essa relíquia aqui, cara, com ela equipada Quando você defende um projétil Ele não apenas volta pro oponente e acerta ele Mas não te causa dano algum Então isso daqui, cara, facilita e muito Pra gente poder conseguir aí o nosso Flawless Victory Durante essas lutas, poder farmar XP e moedas, tá? Então vamos lá, deixa eu só distribuir os pontos aqui Todos em ataque, mesmo esquema também Da temporada 1, pra poder fazer o uso do Havik aqui e tal E aí eu já vou mostrar pra vocês aqui Algumas das fases que nós testamos Incluindo a que eu tô utilizando no momento Que foi uma sugestão do nosso querido Carlos, velho Vamos lá Já colocamos tudo aqui Ah, outra coisa rapidinho, tá? Quando forem utilizar essa relíquia Olhem os requisitos dela primeiro Porque tem alguns personagens que ficam com o nível de defesa baixo Quando você reseta os pontos, ó Essa relíquia, pessoal Ela precisa de 15 de defesa Ó, ela precisa de 25 de defesa, desculpa E 15 de especial Então, quando vocês resetarem os pontos Verifiquem a defesa e o especial Se ela tiver a defesa aqui Como normalmente acontece comigo quando eu reseto alguns Abaixo de 25 Cara, coloquem alguns pontinhos aqui Pelo menos até o 25 de defesa E o especial com o Fearum também Ela já tá 15 no caso do Havik Pra que vocês possam utilizar essa relíquia Senão não vai dar pra vocês usarem Beleza? Então, show de bola Havik extremamente configurado aqui Vamos lá Eu quero mostrar pra vocês inicialmente A fase aqui no Reino Templo de Fogo, tá? Que é uma fase de 3 lutadores Sim, a gente vai utilizar esse mesmo esquema Da primeira temporada também Que é uma fase com 3 personagens aqui Pra gente poder enfrentar Vai ser bem fácil, bem rápido aqui, ó Então, vamos lá Eu só quero mostrar pra vocês Como eles nerfaram esse ganho de XP Contra 3 lutadores assim Num nível muito baixo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Raiden já avacalhou o esquema O Raiden é um dos personagens mais chatos De se enfrentar nessas 3 lutas aqui Qualquer coisa eu faço um corte E já mostro pra vocês os finalmentos aí, tá? Aí galera, ó Eu fiz o corte aqui Como vocês podem ver ali, ó Foi um Brutality Foi um Flawless Victory E essa é a quantidade de XP Que eu ganhei com o Havik Que tá no level 1 Como vocês podem ver ali, ó E o meu querido Cyrex Que é o meu cameo aqui Que eu tô upando Porque só falta ele, cara Vou poder upar os 5 cameos ali Pra poder conseguir a platina do jogo Sim, só falta um Não ganhou absolutamente nada de XP Tá? Nesse negócio aqui Então, não compensa fazer essas fases de 3 lutadores Nesses primeiros reinos aqui, tá? Agora, uma outra opção Deixa eu ir aqui na mesa pra vocês Vou conferir uma paradinha aqui Que eu vi o pessoal comentando na internet Mas não é a que eu tô utilizando aqui Que foi a sugestão do nosso querido Carlos, inclusive É essa daqui, cara Essa fase, ó Aleatório Vocês podem ver ali, ó Que não tem nível Tá com interrogação O personagem ali Fica aquela sombra e tudo Porque é realmente uma parada aleatória Pode vir um oponente muito fácil Assim como pode vir um oponente muito difícil Então, eu vou acessar isso aqui Pra gente poder jogar e tudo E um outro detalhe, tá, pessoal? Fazer flawless com brutality Ou só brutality no final Não tá tendo tanta diferença assim mais não Em termos de XP, viu? Sendo bem sincero pra vocês Vamos lá Ó, esse Liu Kang aqui já tá um pouquinho embaçado, ó Ó, campo tirando pouco Ó, vocês viram ali Que eu até deixei rolando O XP que a gente ganhou e tudo mais Pra vocês terem uma noção da quantidade Que a gente ganha nesse negócio aqui Então, o Havik que tava no nível 1 Acabou subindo ali pro nível 2 Tranquilamente e tal Beleza A gente ganha realmente uma quantidade de XP considerável Mas eu acho que a dificuldade nessa fase Acaba não compensando Pelo menos pra mim, tá, pessoal? Porque como eu disse Essa luta aqui, ó E como tá sendo dito na própria fase aqui, cara Ela é aleatória Pode vir um oponente muito fácil Assim como pode vir um oponente muito difícil Então A melhor opção aqui, cara A melhor fase pra poder fazer esse farm Nessa temporada 2 Que eu tô fazendo aqui, inclusive Foi uma dica do nosso querido Carlos Lá no grupo dos subs, né Que eles encontraram aqui É essa daqui, meus amigos, ó No início do cenário Da muralha, aqui no caso A gente tem essa fase de 3 lutadores Chamada Esperando-nos Sim É bem no inicinho aqui Vocês começarem a circular A primeira parte ali desse cenário Vocês vão encontrar essa fase aqui, tá? E aí, cara Ela é muito simples pelo seguinte Nós temos Johnny Cage Kenshi E Tanya O Johnny Cage, cara Ele não tem projétil Então é super tranquilo enfrentar ele O Kenshi A gente só tem que tomar cuidado ali Com aquele espírito Que ele manda de cima pra baixo Mas Com essa relíquia Que eu mostrei aqui pra vocês, ó Essa relíquia aqui, ó Fica super tranquilo Se a gente defender O espírito passa direto A Tanya Ela também tem projétil Mas se a gente defender Ele vai voltar ali pra personagem também Então tá super safe A dica é simplesmente esperar eles virem pra cima E aí vocês vão ver que a quantidade de XP ganha É praticamente a mesma daquela fase Que eu acabei de mostrar pra vocês, ó Johnny Cage Simplesmente abaixa e espera Abaixa e espera Kenshi Ó Defendi com a relíquia Passou direto o espírito Passou direto o espírito Tanya Beleza, voltou Ela fica vulnerável por um tempo Veio pra cima Brutality Tranquilo aqui De buenas E galera Desculpem os cortes Que eu tô tendo que fazer, tá Porque senão o YouTube reclama E o Havik já não ajuda Porque A jaca do maluco sai E ele pega Então Né Complicado Tem que ficar dando um zoom aqui Tudo, ó Olha lá a quantidade de XP Que a gente ganhou Nessa fase aqui Que é extremamente mais fácil Do que aquela lá da Academia Woshi Que é aleatória Então assim, ó Ganhamos bastante XP Inclusive com o nosso Camel Porque a gente conseguiu Fazer mais facilmente Aqui Um Flawless com Brutality Então assim O Camel Ele só tá ganhando Aquele pouquinho ali, tá pessoal Porque ele já tá Num nível mais alto Eu vou pegar um outro Camel Aqui Pra vocês verem Que ele vai ganhar um pouquinho Um pouquinho a mais de XP Também, tá Mas assim Mega Tranquilo Se o Johnny Cage Começar a encher A barra de hype dele ali Toda vez que eles fazem Algum tipo de movimento Seja usar um projétil Ou o Johnny Cage Usar a barra de hype Eles ficam Por um breve período Vulneráveis Então você pode Chegar perto E dar um socão rápido Entendeu Mas tem que realmente ser rápido Porque se eles recuperarem Tem a chance De eles te baterem Tá Mas O melhor dos casos ali É justamente vocês esperarem Eles virem pra cima Deixa eu trocar o Camel aqui Depois eu termino de upar ele Pra poder pegar a platina Eu acho que o meu Shujinko Tá no nível 1 Se eu não me engano Beleza Continuando com o hype aqui Pra gente poder ver Vou jogar mais uma vez Aqui nessa fase Pessoal Vamos lá Novamente, tá Só segurando pra baixo Dando um socão aqui Contra o Johnny Ó Fez o hype Vai pra cima e dá um soco Espera Espera De Buenas E o soco tem que ser no timing Tá? Senão a gente toma Ó Com a Relíquia De Buenas Passa direto Usando a Relíquia Como eu mostrei pra vocês Show Tânia veio pra cima Socão Afastou Espera Beleza Defendeu Acabou É isso Agora vamos ver aí Quanto que o Shujinko Vai ganhar de XP Nessa brincadeira Beleza Flawless aí Com Brutality Olha lá Rave que já mudou de nível Foi pro 3 Como vocês puderam ver Ali em cima E ó O meu Shujinko Que tava no nível 0 Conseguiu uma quantidade Considerável de XP O Sarek só não tava ganhando muito Porque ele já tava no nível Mais elevado Ali próximo do nível final Que é o 15 Então realmente Quando os bonecos Eles estão próximos ali Do último nível deles O ganho de XP É mínimo Mas mínimo do mínimo Do mínimo mesmo Assim Agora Pra poder fazer um contraste Pra vocês Eu vou pegar agora Um personagem aqui Com o nível mais elevado Eu tô com alguns bonecos Aqui no level 20 Que eu tava farmando Pra poder pegar os Dragon Crystals Aí Os 100 Dragon Crystals Do level 20 No caso Só pra vocês terem Uma ideia também Eu vou pegar o nosso querido Smoke Aqui Ó E ele já tá com a relíquia Como vocês podem ver Ó Que eu tava upando eles aqui Utilizando justamente essa relíquia Mano Essa relíquia aqui É ouro Pessoal Se vocês não tiverem Ou tiverem descartado ela Depois de pegada E tudo assim Não tem problema Tá Eu vou mostrar pra vocês aqui Dá pra poder fazer o Flawless Sem usar essa relíquia também É um pouco mais chatinho Porque você fica suscetível A tomar projétil do Kenshi Ou da Tanya Mas não é impossível também não É bem de Buenas Vamos lá Deixa eu botar aqui o Shujinko Eu vou retirar essa relíquia Vamos lá Qualquer coisa eu faço um cortezinho aqui E já pulo pro final da luta Lá com o Flawless e Brutati Simbora Vamos lá Join a de Buenas Não tem problema Ó Tem que acertar o time do socão Tá Porque eles tentam apertar Quando chega perto Kenshi Eu não tô sem a relíquia Pula Esse projétil do Kenshi É só pular galera Ó Só pular Agora a Tanya Que é mais embaçada Porque o projétil Amplificado dela Ele é médio Então dependendo Se você pular errado Pode acabar pegando Mas vocês viram aí Sem relíquia É só você ficar bem atento Ao espírito do Kenshi Que vocês tem que pular Na hora que ele manda E da Tanya também Vocês tem que pular No momento certo Ó Vejam aí Consegui Flawless Com o nosso querido Smoke Sem a relíquia e tudo E aí vejam a quantidade De XP ganha O Smoke já tá no level 20 Tá Então a gente ganha Aquela quantidade de XP Ali Nesse nível Próximo do level 35 Dos personagens principais Cara Deve ser menos ainda Que aquela quantidade Que vocês viram lá Do Cyrex Né Que a gente ganhou Com Camel Mas aí ó Shujinko ganhou uma quantidade Considerável de XP Também aí Pra gente poder upar O nosso personagem Com relação As moedas Pessoal Elas também Foram nerfadas A quantidade A gente tá ganhando aí Um total Se eu não me engano De 280 moedas Tá aparecendo aí na tela Pra vocês uma imagem Da quantidade de moedas Prateadas Douradas E as moedas também Do invasão Que a gente gasta Ali no Collector e tal Se a gente fizer ali O Flawless E o Brutality É essa quantidade aí Que a gente tá ganhando Então sim Eles realmente mexeram Nesse sistema aqui Pra tornar ele um pouco Mais difícil Achei chato isso Porque realmente A gente passa muito mais tempo Igual eu Tô quase pegando A platina do jogo Eu tenho que evoluir Só os Cyrax Até o level máximo Mas demora Pra caramba Ele já tá ali No level 12 Praticamente E eu vou ter que ficar Um tempão aqui Nessa fase Pra poder upar Esse personagem O bom é que pelo menos Eu vou chegando Outros bonecos No level 20 Pra poder pegar Os 100 Dragon Crystals Ali Pra poder comprar Itens na loja Mas então meus amigos É isso cara Que eu tinha que trazer Pra vocês aqui De sugestão Pra que vocês possam Upar o XP E as Coins também Conseguir mais Coins No modo invasão Essa é a fase Mais tranquila Que eu encontrei E uma sugestão Do nosso querido Carlos Também Espero que vocês tenham curtido Novamente Como eu sempre reforço Nos vídeos pessoal Se vocês tiverem Alguma dica Melhor Que ganhe mais XP Ou uma fase Ainda mais fácil Do que essa daqui Cara Deixa aqui embaixo Nos comentários Porque o intuito Desse vídeo aqui É justamente Todos nós Nos ajudarmos Pra gente poder Conseguir as coisas Mais facilmente Que no modo invasão Espero que vocês tenham curtido Meus amigos E novamente Não se esqueça De deixar aquele likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ficar na dedicação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos